Estudantes, pessoas com mais de 60 anos e beneficiários de programas sociais de transferência de renda vão ter direito a comprar ingressos pela metade do preço para assistir aos Jogos do Mundial em 2014. É o que prevê a Lei Geral da Copa, sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A lei também prevê regras para a entrada de turistas no país e a transmissão do Mundial. A Lei Geral da Copa define regras para a realização do Mundial de 2014 e também para a Copa das Confederações no ano que vem. A nova lei suspende o artigo do Estatuto do Torcedor que proibia a venda de bebidas alcoólicas nas arenas. Os ingressos serão classificados em categorias de preços. Idosos, estudantes e participantes de programas federais de transferência de renda, como o Bolsa Família, poderão comprar tíquetes pela metade do preço na categoria de menor valor. Os maiores de 60 anos poderão pagar meia entrada também nos ingressos das outras categorias. 1% dos ingressos será reservado para pessoas com deficiência. Integrantes da delegação da FIFA, imprensa e espectadores que tenham confirmação ou ingressos para jogos da Copa do Mundo terão garantidos os vistos de entrada no Brasil. Os dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo podem ser declarados feriados no país. A chamada Lei Geral da Copa também estabelece os critérios de proteção e exploração de direitos comerciais e as condições para transmissão e retransmissão do Mundial. A presidenta Dilma Rousseff vetou seis pontos do texto aprovado pelo Congresso Nacional no mês passado. Os vetos devem ser avaliados por deputados e senadores em até 30 dias. A Lei Geral da Copa também define que em 2014 as férias escolares do meio do ano nas escolas públicas e privadas devem ser entre a abertura e o encerramento dos Jogos do Mundial. A Lei Geral da Copa